Fala galera, estamos aqui com o lançamento de Starfield em acesso antecipado e pra quem não sabe, Starfield é um jogo ao qual nós somos um explorador espacial na verdade um minerador e cabe a nós explorar essa galáxia gigantesca atrás de recursos, novos planetas e novas descobertas então venha comigo para essa aventura espacial e bora lá pro vídeo só quero avisar antes da gente começar aqui que esse vídeo será levemente diferente do habitual não teremos tantos memes quanto normalmente a gente tem será algo mais voltado pra história mesmo então embarque junto comigo aqui nessa aventura e bora não teremos tantos memes não teremos tantos memes não teremos tantos memes ela, o que é meu um simples... listen to Lynn, a boss lady sabe o melhor exatamente listen to me, mining's just like any other job go steady go safe go home with a pocket full of credits at the end of the day yeah, totally, it's just like, um, I work in the star dock, except with more cave-ins, lasers and accidental dismemberment very helpful, thank you ah, you're gonna be fine your first outing was solid and, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics that's why I keep him around good pep talks yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters hmm, not untrue shame we won't find any down here but the metal deposits alone should pay for our own helium hell, after this, we'll have enough junk fuel to bounce from one end of the settled systems to the next hey, more minerals, more money and so the cycle repeats itself just... no more unauthorized jumps in the house from room space, okay? he's just a big baby there are worse lives you know, most dusties don't even make it this far I have a good feeling about you we're at group hug now, or at the end of the shift? one of these days, Hela, I am going to leave you behind promises, promises e, kai estamos lembrando também que este jogo consiste em bastante diálogo então a gente vai ter que ficar prestando bastante atenção e vamos lá, né? aparentemente a gente tem que trabalhar aqui na mineração vamos seguindo aqui a ordem da nossa supervisora e vamos indo O que é isso? e rapaz ela já mandou um esporro ali desculpe ela não é sempre agressiva assim agora deu carai mesmo viu oi 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 continue com um bom trabalho Vamos seguindo aqui ela. Bom, aparentemente a gente vai ter que ajudar aqui a minerar, já que é o nosso trabalho mesmo. Vou esperar aqui ela mandar mais algumas instruções e bora lá. Beleza. Tá, eu vou ter que entrar aqui nessa caverna e pegar alguns minérios. Eles estão aqui na frente. Vambora. Com licença aí. Bom trabalho, pessoal. Vou só pegar aqui alguns minérios e a gente já volta ali pra ela. Aqui pra esse lado agora. Mais um pouquinho. Só mais esse. E fechou. Beleza, tô voltando. Ela é bem mandona, pelo visto. Aí, tô aqui. Tá na hora? Vou contigo, então. O pessoal tá trabalhando bastante. Tô vendo aqui que provavelmente tá meio atrasado a coisa. Ah, eu acho que eu senti um leve clima aqui. Já tão me mandando ir ali pra cima. Tô subindo aqui. Já observando aqui ao redor. O problema é que não dá pra ver nada, então... A gente pode tomar um ataque surpresa aqui. Tem que ligar a lanterna. Beleza, aí, ó. Tá, vamos seguindo aqui. Tô vendo aqui alguma coisa. Pelo que parece, é um minério bem grande. Tem alguns outros aqui em volta. Mas eu tenho que chegar nesse aqui. Vamos lá, então. Vamos quebrar. Aí. Acho que vai. Só mais um pouco. Ah, caraca. Tá difícil de quebrar isso aqui. É só eu pegar agora? Aí, ó. Pronto. Vamos pegar. Hey, come on. Come on. Ok, take it easy. You were out cold. Uh, no physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors. Ring any bells? Any of this look familiar? Pronto. Chegamos agora na parte de customização. Ao qual a gente vai ter que, né, obviamente, customizar o nosso personagem. Então eu vou aqui, dar uma mudança no rosto e no corpo. Aí depois a gente volta. Pronto. Já escolhi aqui. E... Vambora. Ah, eu me lembro... Tinha uma luz, né? Foi incrível. Como um sonho. Não me lembro nada depois de entrar naquele túnel. É, foi tipo um sonho, né, galera? Calma com a chapação. E é isso aí. Vamos lá, então. Vamos seguindo aqui a nossa supervisora. Tá. Parece que tem um grupo ali fora. Tá, vamos colocar o capacete aqui que ela tá pedindo. Beleza. Aqui está a nossa. Ah, capacete... Aqui, ó. Aí, pronto. Coloquei aqui o capacete. Vambora. E... Vamos lá. Nossa, bem grande aqui fora. Vamos descer aqui. Tem bastante lugar pra gente explorar. Ó, tá chegando uma nave aqui. Não é velha, é clássica. Anda logo, vamos com isso. Tá aqui na frente. Talvez a gente vai ter que conversar com alguém. Eu nem vesti nada, velho. É adequado. Tomara que não seja alguém importante. Aí, tá chegando. Tô até nervoso aqui, ó. Nem sei quem é. Opa, e aí? Tem muito tempo. Sim, tem. A minha é na Bindi, certo? Cazal. Olá. Como esse lugar. Contraço mineral. Seu gosto é um pouco mais sofisticado agora, né? Então, você encontrou algo? Aqui. O novo cara encontrou. Sim, certo. E tudo foi... Cool? É só como pegar esses... Minerais no Bindi? Olha, não exatamente pra falar a verdade. Eu acho que eu danifiquei... Aquele objeto. É isso aí, eu desmaiei. Ah, podemos dizer que sim. Ah, tô bem. Não tenho nada a dizer. É, vamos dizer... Peraí, como você sabe disso? É, podemos dizer que sim. Ha, que divertido, né? Não é o mais gentil que me empurra para os grandes mistérios do espaço, mas, hey... Estou lá. Olha, só manda os créditos, e eu vou ser feliz de nunca ver isso. Ou você, de novo. Ei, tá falando em mim? Sem rodeios. Uma nave se aproximando? Ih, rapaz, tá chegando uma nave aqui. Vamos equipar a minha arma. Ih, galera, eu acho que eu vou ter que ir aqui mesmo com essa aqui. Vamos usar ela como arma. Vou pegar aqui um cantinho. Aqui, ó. Pronto. Tô preparado, pode vir. Nossa, tá ali a galera. Toma, toma, toma. Tô indo aqui. Ó, tá chegando um. Ai, 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 socorro. Toma. Eliminei, beleza. Ali, ó. Vou acertar mais alguns. Ai, tá vindo outro. Ah, sai. Sai pra lá. Aí, derrubei. Nossa, velho, tá sinistra a coisa. Isso aí, vamos indo. Aqui tem mais um, ó. Bem ali escondido. Ah, se foi. Isso aí, galera. Vamos na manha. Tem mais algum? Tem outro ali, ó. Deixa que eu vou atrás dele. Esse aqui é meu. Ele tá tentando fugir. Toma. Toma. Sua saúde está baixa. Use um kit apertando zero. Aí, eliminei. Tá mais da metade ali a vida. Tá tranquilo. Aí, ó. Conseguimos. Parabéns, equipe. Vambora. Tudo bem que eu tava sem arma aqui, mas faz parte, né? Utilizamos aqui a nossa arma de mineração. Certo, você achou o artefato? Isso quer dizer que teve visões. Você vem comigo na constelação. Você faz parte disso agora. Se puder me explicar o que é esse artefato, tô dentro. Se me tirar dessa, sua lua... Sua lua horrorosa, tô dentro. Vou perguntar, né? O que que é esse artefato? Maravilhoso. Oh, não, Barrett. Não. Você acha que você vai sair depois do desfato que você causou? Ela não gostou nada. Ah, esses aí eram a frota Escarlate. É pelo que parece que são tipo piratas, eu acho. Tá, ele quer saber se eu tenho alguma pergunta? Bom, parece que ele tá me dando a nave dele, então vou perguntar isso. Tecnicamente, ela nem é minha. Considerem um empréstimo. Caraca. Já tô aqui quase devendo, velho. É, no caso eu acabei absorvendo, pelo que parece que é artefato, eu acho. E aí eu tenho um conhecimento na minha cabeça. Só que eu ainda não sei o que que é esse conhecimento. Acho eu. É, posso estar errado. E agora que eu percebi que o nome desse robô é Vasco, eu espero que ele não caia. Estamos aqui agora na nossa nave. Oh, bem bonito. Temos alguns itens aqui. Aqui desse outro lado tem alguns outros equipamentos. Bom, vamos seguindo aqui. Aí, vambora. Hora de explorar. Bom, aqui, pelo que parece, a gente terá um pequeno tutorial com a nave. Então, eu vou aqui dar uma pequena voada com ela. Aí depois a gente segue explorando um pouco mais. Acabou de chegar um inimigo aqui. Vamos lidar com eles. Passou pra cá. Opa! Vamos lá. Vamos atrás. Lata ele, ó. Eu vou conseguir eliminar. Toma. Tá vindo. Tá vindo de frente. Toma, 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 toma. Ah, tô quase. Quase, galera. Passou bem perto. Girando aqui. Aí, ó. Toma, toma, toma. E eliminei. Perfeito. Agora sim a gente pode explorar tranquilo. Conseguimos aqui já destruir alguns piratas espaciais. Agora podemos já procurar algum planeta pra gente explorar. Vamos ver esse aqui, ó. Será que eu tenho que pousar aqui? Não. Aqui a gente tava antes, né? Acho que eu vou ter que ver as minhas missões. Um pequeno passo. Quero que você leve o artefato para seus colegas na constelação. Vou na nave dele, a Frontier, e com seu robô, o Vasto, me acompanhando na jornada. É, o interessante é que a gente pode ter algumas missões secundárias também. É, além de só seguir a principal, aí a gente pode explorar bem mais o universo. Olha só, tem alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Sucata, primeiro e único, estação de retransmissão, cemitério dos Mechas Esquecidas. Sucata. Hum, interessante. Será que a gente chega aqui nesse planeta? Ou será que eu tenho algum planeta que eu tenho que ir aqui? Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Viaje para Krit. Vamos ver. Chegar aqui nesse planeta. Tá. Eu tenho que ir nesse laboratório de pesquisa. Ok? Vamos pra lá, então. Vamos seguir a rota. Viajar. Estamos chegando aqui agora no planeta. E... Bora dar aquela exploradinha básica. Já estou vendo alguns bichos ali, ó. Estou aqui fora agora. Acabou de partir uma nave e está indo embora lá. O planeta aqui, pelo que parece, é meio não tão inóspito assim. Temos alguns escorpiões aqui. Parece aqueles escorpiões que tem aqui na Terra. Ou tinha, né, no caso. Olha só que massa. Bem pequenininho, galera. Eu tenho alguma arma aqui? Vamos ver. Eu acho que eu só tenho... Ah, eu tenho uma pistola. Peraí. Não, não tenho, não. É. Só tenho essa arma aqui mesmo. Vai ela. Vamos utilizá-la aqui porque... Vai saber, né? Vai que tem algum predador aqui. Que queira nos pegar. Olha só aqui. Tem uma criatura dormindo, eu acho. Parece uma planta até. Bom, dá pra escanear ela? Ó, escaneie criaturas, minerais e plantas. Cada item examinado aumenta o progresso dos seus dados de inspeção do planeta. É possível vender dados de inspeção completos por créditos. Ó, uma maneira interessante da gente conseguir ganhar dinheiro, né? Legal. O modo de leitor também desbloqueia outros recursos, como a construção de entrepostos e o uso de habilidades sociais como diplomacia e intimidação. Ó, interessante, né? Basicamente abrangendo um pouco de conhecimento. Opa! Calma, cara, calma. Não precisa de agressividade. Ó, espreitador é o nome. Será que ele vai me atacar? E aí? Ih, tá vendo pra cima. Ai, galera, infelizmente eu vou ter que atacar ele aqui. Ai! Cai! Aí, mil perdões. Nossa, eu já cheguei no planeta devastando, né? Dá pra eu pegar algum recurso dele? Ah, consegui aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não, pelo que parece não tem. Bom, vem Vasco. Vamos descer. E não, isso não foi uma piada. Olha, será que dá pra pegar isso aqui? É um minério? Não, é só uma pedra. Ah, mas aqui tem, ó. Beleza. Aí, galera, já vamos pegar algumas coisas, ó. Deixa eu ver que minério é esse, aliás. Hum, inspecionar. É, não é algo muito interessante. Mas eu vou pegar. Aí, ó. É ferro e hélio. Hum, ok. Vamos seguir pra essa direção, porque eu vou ter que entrar naquela instalação ali, ó. Laboratório de pesquisa. Crit. Ó, tem mais um aqui, ó. Aí, consegui. Dá pra descer aqui? Acho que dá. Foi. Desci. Vambora. Vamos seguindo aqui adiante. Tem chave aqui. Eu vou pegar isso. De repente, a gente pode vender, né? Sei lá. Será que a gente consegue? Ó, tem alguns copinhos aqui. Ah, bandeja. Ah, vou pegar. Mais algum material aqui? Pelo que visto, não. Pronto. Conseguimos adentrar aqui ainda mais. Opa, escutei alguma coisa. São marcações da União da Colônia. Mas estamos em um território da Confederação Freester. Talvez você tenha um complexo secreto. Caraca, tô ouvindo... Tô ouvindo uns barulhos aqui, mas eu acho que é o Vasco. Vamos ver. Tá. Vamos andando pra cá. Talvez tenha alguma coisa interessante pra gente. Ó, extrato de moléculas. Vamos pegar. A gente tem que dar aquela exploradinha básica, né? Opa! Eita, saiu uma salamandra aqui. O que que é isso? Termossuga. Uma cobra? Parece bastante uma cobra. Bom, ela tá tranquila, então eu não vou atacar. Ah, aqui tem uma toxina. Ah, eles estavam estudando, né? Por isso que é um laboratório de pesquisa, óbvio. Tinha alguns animais aqui. De repente, aqui dentro sai alguma. O legal é que eu tô abrindo e de repente sai um bicho aqui sinistro. É, o bom é que a gente vai da manha aqui, explorando bem, pegando tudo que a gente precisa pra depois vender. Ih, rapaz, tem alguém dormindo aqui, ó. Ô, ô. Quer algum band-aidzinho, alguma coisa? Se não se importa, eu vou pegar aqui alguns equipamentos, beleza? Aqui, já peguei. Beleza. Vamos seguindo. Ó, pelo que parece, tem pirata aqui. Pra onde agora, eu não sei. É pra cá? Ali, ó. O Vasco tá olhando. Ih, rapaz, viram a gente. É aqui, vambora. Já tô chegando, atirando. Ô, cai aí. Foi. Vou pegar aqui tudo. Ih, rapaz, eu tô dando um tiro. Ali, ó. Eliminado. Aqui tem outro. Eliminado. Aí, conseguimos. Boa, Vasco. Valeu. Vamos pegar aqui, desses piratinhas. Perfeito. Conseguimos já dar uns lutinhas. Uma luteada legal. Provavelmente teremos mais alguns piratas aqui na frente. Pena que não deu pra utilizar nossa persuasão, né? Mas tudo bem. Não queria chegar já atirando. Opa. Terror Morpho? Tem alguma criatura aqui? Ah, aqui tem... Peraí. Primeiro Socorro. Beleza. Olha só ali. Cara do União. Será que eu consigo chegar ali e conversar com eles? Ih, não. Desculpa, desculpa. Não queria atrapalhar vocês. Nossa, explodiu aqui. Aí, pronto. Eliminado. Opa, tô tomando tiro aqui. Ali tá ele, ó. Aí, acertando. Essa arma é muito boa. Aí, conseguimos. Nível 2. Perfeito. Aí. Só vou me curar aqui porque a gente tá precisando. Peraí. Aí, tá curando nossa vida. Curada. Maravilha. Nossa. Acho que é essa criatura que eles estavam falando. Tem mais um cientista aqui caído. Aqui, tem mais um, ó. Toma. Cai. Eliminado. Perfeito. Consegui pegar alguns equipamentos aqui. Vamos pegar isso aqui. Acho que a gente tá indo bem, galera. Tem mais alguma coisa aqui pra cima? Ali tem um, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Cai. Aí, pronto. Eita! Ô, louco, velho. Que susto. Do nada brotou o bicho. O que que tu detectou aí, Vasco? Ah, tá atrás da porta aqui. Ó, o bicho pôr bolado com a gente. Tá, vou pegar mais alguns equipamentos aqui. E temos que hackear, pelo que parece... Vamos lá, né? Chegamos aqui em mais um local pra explorar. Vamos lá. Tem que sair aqui. Ah, agora estamos... Ih, rapaz. Mais alguns piratas pra gente combater. Opa. Peraí. Ah, alguém novo no comando? Você tá trabalhando com aquele cara lá, no caso? Ou arrancou as chaves dele? Vamos ver. Eu estou com a constelação. Você precisa parar de atacar a nossa nave. Isso mesmo, eu matei. No caso, eu vou estar mentindo, né? Então, diz pros seus amigos piratas recuarem. Chega de conversa. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou mandar um... Isso mesmo. Eu matei. Vou mentir. A questão é que a gente nunca foi atrás. A gente só queria a nave. Ah, é! Se não me engano, o cara falou até que tava atrás da nave... Tipo, dos recursos, né? Dele. Toda... Todo recruta da Escarlate sabe sobre a Frontier. Está parcialmente correta. A Frontier passou por diversos planetas e luas. Ok? Mas os compartimentos de cara só levam pés sobressalentes e poeira. É, então os caras, na verdade, eles não sabem exatamente o que a gente tá levando. Eles acham que a gente tá cheio de tesouro e tudo. Tô nem aí pras mentiras que o Baron desprogramou pra esse robô falar. A gente vai... Nossa, eu vou ter que usar a persuasão ou atacar. Não tem tesouro na minha nave. Desiste agora antes que mais gente se machuque. Vou mandar essa. Você não vai convencer a gente. Ó, para persuadir alguém é necessário fazer as escolhas certas. As escolhas podem variar entre elogios, distrações e ameaças. Cada escolha tem uma dificuldade. Quanto maior for a dificuldade, maior será a sua chance de falhar. Mas maior será a quantidade de pontos obtidos se tiver sucesso. Há um limite de escolhas disponíveis. Mas você não vai falhar se a sua última escolha tiver funcionado. Vamos ver. Olha, pode embarcar na Frontier se quiser. Veja por si mesmo. Você não entendeu... Você entendeu errado. A constelação é um grupo de exploradores. Não são caçadores de tesouro. Eu acho que eu vou mandar essa até. Acho que eu vou botar essa. Você entendeu errado. A constelação é um grupo de explorador. Não caça o tesouro. Porque realmente de fato a gente explora, né? No caso. Não coleciona tesouro de fato. Pelo que eu entendi. Até então. Não me vem com essa. Nossa, essa nave tá cheia de tesouro. Nossa, mandei mal aqui. Não tem nada dentro da nave. Você caiu no conto da carochinha. Tá me zoando, né? Sério que quer me enfrentar? Eu acabei de passar por toda a sua tripulação. Quer mesmo tentar a sorte contra mim? Eu vou mandar essa, então. Não é um argumento ruim. Não acredito nisso. Não existe tesouro? A gente ficou atrás dessa nave velha da constelação por nada. Caraca, velho. Mandei moral aqui. Vai embora daqui. Leve seu robô e a nave. Cai fora. Ih, rapaz. O cara aqui ficou com medo da gente. Maneiro. Beleza. Eu acho que a gente já pode voltar pra nossa nave. E não vamos precisar enfrentar aqueles caras ali. Dá pra voltar daqui? Ah, dá pra voltar aqui, então. Vamos lá. Foi. Vamos decolar aqui, então. Vamos embora. Aí, pronto. Acredito eu que agora a gente tem que levar pra algum lugar. Talvez algum planeta. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Algum planeta, óbvio, né? Mas algum sistema que a nossa confederação esteja. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá. Dá pra dar um zoom maior? Dá. Ah, aqui, ó. Alpha Centauri. Olha que interessante. Alpha Centauri, de fato, é o nome do sistema na vida real. Maneiro, hein? Tá. Alpha Centauri. Foi. Fazer a dobra. E vamos lá. Se posicionando aqui. E estamos a um segundo de fazer o jumping. Foi. Like a Star Wars agora. E chegamos aqui no planeta. Olha só o tanto de nave que tem aqui. Vamos descer, então. Beleza? Estão detectando se tem alguma coisa na nossa nave, pelo visto. Caraca, tem várias naves aqui. Tá, já dá pra ir? Acho que dá. Vamos acelerando. Caraca, eu não posso tirar, né? Tem que cuidar isso aí. Dá pra eu descer aqui? Ah, olha só. Dá pra ver o nome das naves que estão passando aqui, ó. Olha que legal. É, acho que é pra cá, ó. Ali, vamos pousar. Agora a gente pode levantar. Na verdade, eu vou sair aqui, né? Pronto. Aí, chegamos aqui. Nova Atlântida. E olha só o tamanho disso. Caraca, maluco. Opa, e aí? Tudo bem, pessoal? Caraca, aquelas construções ali no fundo são muito bonitas. E bom, galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então, deu pra dar uma exploradinha legal. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Lembrando que esse jogo tem na Steam também. Vou deixar um linkzinho aí pra ir direto pra lá. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa temática espacial. A gente não enfrentou tantas criaturas assim, mas eu pretendo trazer novamente aqui pra vocês. Mas já avançado dessa vez. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Se esqueça de deixar o seu likezão. E também, caso você queira ser membro do canal, tá tudo aí na descrição. Valeu, até mais e tchau. Fuuuui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho